Fala pessoal, beleza? Eu sou Aldo Borges e hoje nós vamos responder algumas perguntas difíceis sobre o real formato da Terra. Somente uma pergunta é honesta, as outras perguntas são desonestas, mas essa pergunta é muito difícil mesmo. Eu levei muito tempo na época procurando uma resposta que é como o Sol aparece na Antártida no solstício de verão. Quando é verão na parte centro do disco, o Sol é para estar mais longe, então não poderia aparecer do outro lado. Eu realmente pensei, opa, peraí, calma lá, vamos ver isso aí, não tem uma explicação. Então, na época, eu pesquisei, foi em 2017, né? Pesquisei por mais de, sei lá, um, dois meses pesquisando em inglês, né? How the sun appears in Antarctic. Antigamente, né? Não tinha problema nenhum, a gente pesquisava, aparecia certinho, né? Hoje em dia não, né? Em 2020 mudou, né? Agora a gente digita até a Ana, aparece um monte de besteira, Felipe Neto... Enfim, eu já citei aqui no canal, nessa série, onde são as fontes seguras para pesquisar sobre quem fala mesmo desse assunto, né? Então, na época, pesquisando, eu encontrei um senhor, né? Que fez um experimento, né? Com uma cúpula, assim, num lugar escuro e com uma lanterna. Então, ele colocava a lanterna de um lado e realmente, né? Refletia do outro lado, né? O domo é como se fosse um espelho, né? Tem muitos nomes para o domo, né? Firmamento, etc, né? E a Bíblia descreve, né? Como um espelho de aço, né? E tanto que é o que reflete as águas, né? O céu é azul por isso, né? Porque reflete, então é um refletor, é um espelho. Então, ele realmente reflete. E o doutor Afonso, né? Respondeu muito bem isso. Lá no vídeo, sol da Antártida refuta a terra plana? Não, né? Então, já está aí na playlist do canal. Lá ele mostra certinho que não é o sol que aparece. A claridade do sol que aparece já é, né? Confirmando, né? Que a resposta do velhinho lá, que eu procurei na época, estava certa mesmo. É isso mesmo que acontece na prática, né? Então, essa é uma pergunta que foi muito difícil achar resposta, mas até isso tem uma resposta. Então, tudo está bem respondido quando o assunto se trata formato da terra, né? Vamos para a segunda pergunta, que é... Como da Austrália até do Chile é mais perto do que da Austrália até na borda? Eles dizem que daqui até lá é mais longe do que daqui até lá. Aí, quando tu pergunta, tá? Da onde é que tu tirou esses números? Ninguém sabe. Falo, mano, mas como é que eu posso te responder se eu não sei da onde que tu está tirando esses números? Ele é... Entende? Fica por isso mesmo, entendeu? Na cabeça fantasiosa deles é assim e pronto, né? Igual uma criança temosa. Até que esses tempos atrás aí o cara me falou que era de viagem de avião. E como eu suspeitava mesmo, né? Então, o cara calculou uma viagem de avião direta que vai longa, velocidade máxima, ele acha que tem que ser mais demorada do que uma viagem que para em vários países, faz três paradas, tem uma velocidade média menor. Então, é daí, né? E daí, quando o assunto se trata de avião, a gente já tem tudo respondido também, né? Voa ao sul, voa ao impossível, o professor Afonso foi lá, refutou. Então, assim, as perguntas são tudo desse tipo de nível, sabe? É uma pergunta que não tem dado nenhum, é só jogada ao vento assim, aí tu pensa, tá? Mas da onde é que tu tirou o número aqui para eu calcular, para ver o que está errado? Não tem. Eles mesmo não sabem. É tudo lá dentro do miolo deles, eles dizem que é e pronto, né? Sem dado, sem número, enfim. E é assim que, na cabeça deles, eles acham que lá, uma viagem para a borda é mais longa do que uma viagem, entendeu? Eles não consideram quantas paradas são, transposição de pessoa, de bagagem, velocidade média muito menor do que o outro voo que é direto ou que faz uma parada só. Enfim, números de sites de aviação, né? De tempo médio de voo, né? Às vezes pode dar mais, pode dar menos. Ai, ai. Enfim, né? Agora é uma pergunta bem besta, né? Como é possível ver a estrela por Ares lá de Manaus, mas não é possível ver de São Paulo? Ai, será que é porque está muito longe? Entendeu? O céu é local. A gente vê o céu do Brasil aqui, né? A gente não vê as constelações da Europa aqui. Entendeu por quê? Porque aqui tem o próprio céu local que gira aqui em cima de nós, entende? Então o povo lá de Manaus consegue ainda ver a estrela polares, entendeu? Mais pra cima consegue ver. Mas não é porque a Terra é um globo, não. É porque cada pessoa só consegue ver o seu céu local. Então quando a gente está lá longe, lá em São Paulo, lá no Sul, a gente já não consegue ver a estrela polares. Alguns lugares ainda conseguem, né? Dependendo da atmosfera, porque não é curva, não, que te impede de ver. É a própria atmosfera, né? Num dia com neblina, a gente não enxerga um palmo na frente da mão um dia com neblina. Então tem muita coisa na atmosfera, né? Mas, na cabeça de Globoloide, é um globo, né? É a mesma coisa que dizer assim, por que eu consigo ver uma bola de futebol a 10 metros, mas eu não consigo ver uma bola de futebol a 10 quilômetros? Eu acho que é porque está muito longe, né? Só isso, mais nada, né? Mas no caso das estrelas ainda tem essa questão do céu ser local, né? Algumas pessoas veem o céu local. Ah, daí tem gente que diz que é possível, da Nova Zelândia, e vê o mesmo... Não, não é o mesmo, entendeu? O dia já está acabando. O que está começando a ver aqui é o que está terminando de ver lá. Não tem nada de dois céus iguais. As pessoas viajam, cada uma, velho. Que eu ainda faço papel de bobo vindo explicar ainda, né? Porque é meio óbvio, né? Ai, ai. Então é por isso que não dá pra ver estrela polares do Sul, tá? Porque é longe, simplesmente isso. É longe e o céu é local. Eu teria que fazer um Z pra ver, né? Teria que vir pra direita e depois pra cima pra ver. Teria que fazer um Z pra conseguir ver a estrela polares. É só por isso, né? E a última pergunta veio do meu vídeo, né? Sete provas que a gravidade não existe, né? Eu reuni sete provas científicas que a gravidade não existe, né? E aí vem o maluco e fala assim, Se a gravidade não existe, então se joga de um prédio. Ai, tem tantas maneiras de mostrar como essa resposta é idiota. Resposta número um. Se tu for pesquisar tudo se jogando de prédio, tu não vai se tornar muito inteligente na vida, né? Tu vai perder a vida cedo, né? Eu acho que deve ter outras formas de descobrir as coisas sem precisar se jogar de prédio, né? Resposta dois. Quando eu digo que a gravidade não existe, eu mostrei que existe. É flutuabilidade e peso. Massa. Então a minha massa, do meu corpo, não flutua. Ela vai cair do prédio. Mas não quer dizer que existe a gravidade. Quer dizer que no meu modelo de massa, flutuação e peso, o meu peso na água, eu flutuo. Mas no ar, não. Então eu vou cair do prédio. Mas não é porque a gravidade não existe. Entendeu? E parem com esse negócio de se jogar de prédio, né? Eu vou ter que até editar isso, porque o YouTube é capaz de pensar que eu tô incentivando. Mas olha a besteira. Esse é o nível de pergunta que a gente tem que vir responder, né? Se jogar de prédio, né? Globoloids, cara, não tem jeito. Mas assim, eu quero que essa série fique completa e quando alguém perguntar, eu não quero ter que responder. Eu quero que a resposta já esteja aqui e só compartilha. Mesmo que ele vai dizer, eu não clico em vídeo de terra planista. Os caras ficam em grupo de assunto. Terra, né? Circular, plana. Estão lá no assunto. Eles fazem a pergunta. Mas aí quando tu manda a resposta, eu não clico em vídeo de terra planista. Eu não vejo vídeo de terra planista. É só pra ganhar visualização. Não, a resposta tá ali que ele perguntou, mas ele se nega. Ele acha que a pessoa vai, tipo assim, assistir um vídeo, vai cair um milhão de dólares no meu bolso. Porque ele assistiu um vídeo, né? Ai, meu Deus. É Globoloid, cara. Globoloid não tem jeito, velho. Não tem jeito. Eles estão errados de todas as formas possíveis. Todas as formas inimagináveis. Ai, ai. Vou ficando por aqui. Tchau.